Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição de Papo com a Norma. Dessa vez nós vamos conversar com a norminha ISO 30401 de 2018, que nos apresenta requisitos para sistemas de gestão do conhecimento. Muitos de vocês devem lembrar que desde a versão 2015 da 9001, ela já apresenta um requisito, que é o 716, sobre conhecimento organizacional. Esse tema, eu diria que ele foi bastante discutido pela ISO, pelo Comitê Técnico, a ISO constituiu um comitê no ano de 2011, mas mesmo aí, talvez quase 10 anos antes disso, diversos organismos de normalização ao redor do mundo já vinham discutindo o assunto, né? Espero que você se apaixone também por essa norminha. Como mencionei, ela é uma norma de requisitos, portanto, perfeitamente possível nós falarmos aí de auditoria, certificação, até mesmo, eventualmente, uma certificação acreditada, ok? Eu vou fazer um pequeno histórico, então, do que que houve aí de documentos precedentes. Nós vamos passar por alguns conceitos ali que são importantes e depois eu vou dar uma pincelada na estrutura de requisitos, mas especialmente daquilo que ficou, digamos, ou que é diferente daqueles que a gente está acostumado a conhecer de outras normas, certo? E lá no final, eu abro aí para as questões, para as curiosidades que vocês eventualmente tiverem, certo? Bom, essa norma, então, ela observa, ela segue a estrutura preconizada pelo documento normativo ISO Anexo SL, foi publicada, como eu comentei, lá no início em 2018, portanto, é uma norma bastante nova e é um tema que, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, ele pode ser bastante útil para as organizações, né? Ou seja, como a gente superar esse momento de crise profunda que o planeta está passando, com certeza para essa superação, conhecimento é algo que pode fazer muita diferença. Bem, no próprio documento que criou, né? Que iniciou o projeto desse novo, dessa nova norma, duas normas foram apresentadas como referências e uma foi até mesmo anexada a esse documento, né? As duas que foram mencionadas no documento lá de abertura do projeto foram a British Standard PASS, né? Publicly Available Specification, uma especificação publicamente, disponível publicamente, 2001, que fala de gestão do conhecimento, né? Um guia de boas práticas editado pelo British Standard Institution. Também esse documento menciona a AS, Australian Standard 5037, de 2005, e esse documento, ele é anexo, ele contém praticamente todo, praticamente não, ele contém todo o texto de uma norma israelense, que é a 25-006, 25-006 de 2011. Como eu havia comentado, o Comitê Técnico foi criado em 2011, mas havia então alguns documentos que eram antecedentes, né? Que foram usados como referência para o estabelecimento desse documento da 30401. Bem, então o Comitê recebeu o número de 260, o Comitê Técnico 260 da ISO, que trata de gestão de recursos humanos. Também eu havia comentado, né? O próprio requisito 716 da 9001-2015, também podemos considerar ele como um antecedente, né? Então temos aqui quatro grandes documentos, né? Um do BSI, um australiano, um israelense e um requisito, especificamente da própria 9001-2015. Bom, inclusive dessa norma, dessa norma israelense, eu tomei emprestado, né? Talvez ela seja um pouquinho mais prescritiva, sob alguns pontos de vista que as demais, eu tomei emprestado lá a definição do CKO, né? Porque inclusive é uma das funções, é um dos papéis que eu tenho aqui na TSG, né? Então que é o Chief Knowledge Officer, né? E o que que é, segundo essa norma israelense, que é uma das precursoras, então um dos documentos precedentes dessa ISO, o que que é esse Chief Knowledge Officer, né? Vocês vejam que ele tem ali uma questão bem interessante, que é aquela criatura, né? Que trabalha para o avanço da gestão do conhecimento dentro da organização, da gestão do conhecimento organizacional, certo? Essa é uma definição, a ISO, obviamente, ela, como já é uma tendência de alguns anos, ela não define nenhum tipo de função, não batiza, digamos assim, nenhum tipo de função dentro do seu sistema de gestão. Mas então, como é uma das funções que eu tenho aqui, resolvi colocar só para ilustrar. Muito bem, mas então agora vamos sim para, eu pincei três definições que a 30401 traz e que vão ser bastante importantes para a gente ter uma melhor compreensão desse documento. A primeira dessas definições, obviamente, é conhecimento, né? Está lá no 3.25. Então vejam, conhecimento é um ativo humano ou organizacional? Humano ou organizacional? Ou seja, ele pode estar dentro de um cérebro de um ser humano ou ele pode estar na organização, né? Muitas vezes até codificado, retido, formalizado, permitindo, e aqui duas palavrinhas muito importantes. E para quem nos acompanha, eu tenho feito até treinamentos conosco aí nos últimos anos, vejam, cada vez mais essas normas todas apontam para a questão do processo de tomada de decisão. Então, esse ativo, seja ele organizacional ou humano, ele permite o quê? Ele permite tomada de decisões e ações eficazes no contexto daquele sistema, no contexto em que aquela pessoa, que aquele colaborador se encontrar. A norma apresenta três notas. Na primeira, ela diz que o conhecimento pode ser de três maneiras, né? Três formas. Ele pode ser individual, coletivo ou organizacional, importante. Individual, coletivo ou organizacional. Ela apresenta como exemplos de conhecimento. Ela diz assim, olha, isso inclui ideias e know-how, bem bacana. E ela também diz, olha, se liga porque o conhecimento, ele é ou ele pode ser adquirido tanto por aprendizado quanto por experiência. Isso está bem em linha com as notas que a própria 9001-2015 apresenta lá no 716. Mais uma definição muito importante também, para quem nos acompanha, você deve estar percebendo que eu estou sinalizando há horas que existe uma grande tendência a se valorizar muito dentro do sistema de gestão, o tema cultura. A 30401 não é exceção, ela está bem alinhada nessa tendência. Em 3.29, ela define cultura organizacional e em 3.27, ela define cultura de gestão do conhecimento. Então, o que que é essa cultura organizacional segundo a 30401-2018? Não esquecendo que o nome desse comitê técnico é um comitê técnico que trata de gestão de recursos humanos, tá? Só para vocês ficarem atentos. Então, segundo ela, a cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e práticas que influenciam a conduta e o comportamento. Veja que a gente colocou essas duas palavrinhas aí, negrito e tárico, né? A conduta e o comportamento de pessoas e organizações. No 3.27, cultura de gestão do conhecimento, o que que nós temos lá? São os elementos, é o pedacinho dessa cultura organizacional que nós acabamos de falar, que apoiam os valores, comportamentos e atividades associados ao sistema de gestão do conhecimento, quer dizer, focado na gestão do conhecimento. Muito bem. Durante, aqui só para compartilhar um pouquinho com vocês, né? Esse tema, ele é um tema novo, ele é um tema que guarda uma certa complexidade, obviamente, mas também não é impossível a gente tratar ele através de normas, né? Naturalmente, podem existir alguns paradigmas, tá? Então, eu só queria dividir um pouquinho, porque ao longo de todas as discussões, né? Muita coisa foi dita, etc, né? Então, apareceram lá opiniões do tipo, olha, isso aqui é uma abordagem muito simplista, fazer uma norma para um assunto como esse, ou vai ser alguma coisa muito rígida, ou vai ser algo prescritivo, ou algumas pessoas tinham receio de que a certificação pudesse ser requerida, isso aí eventualmente pudesse ser considerado, aí pudesse efetivamente ser uma barreira não técnica, né? Uma barreira técnica, perdão, uma barreira não tarifária. Alguns se manifestaram que era um assunto muito complexo, muito amplo para que fosse objeto de uma norma, vejam que fantástico. E alguns consideraram que, como a gestão do conhecimento está sempre evoluindo, não seria possível se congelar um modelo como o requerido para a gente ter uma norma. Bom, felizmente, isso aqui tudo foi superado, né? Águas passadas, mas foram coisas aí que se ouviu, se leu ao longo dos vários anos que durou o processo de desenvolvimento e aprovação desse documento. Bem, aqui um exemplo, né? Para quem estava imaginando, como eu mencionei lá no início, ela é uma norma de requisitos, nem mesmo diretriz, é tipo A, lembrem, né? A ISO tem lá, dentre as normas de sistema de gestão, tem lá as tipo A, que são requisitos, e as tipo B, que são diretrizes, tá? Aqui está um exemplo emitido aí pelo TIF Nord de um certificado em relação a 30401. Bem, essa norma, antes da gente falar um pouquinho dos requisitos, né? Ela apresenta três anexos, são bem interessantes, tá? Coloquei umas palhinhas aqui só para vocês entenderem. Os três são informativos, que é o padrão habitual de anexo, né? Anexo informativo e não anexo normativo. Muito bem, então, no anexo A, ela procura dar uma ideia a respeito do espectro do conhecimento, ou seja, a abrangência da gestão do conhecimento, e aí a gente pensou ali o seguinte, ó, ela diz assim, lá pelas tantas, O conhecimento ocorre em muitos tipos e formas, que constituem um contínuo, né? Seria uma escala contínua, desde claramente codificado, quer dizer, ele está absolutamente explicitado, para não codificado, ou ser apenas fruto, objeto de experiência, ou conhecimento baseado na ação, tá? Então, quer dizer, seria um totalmente explícito, que é esse claramente codificado, para o menos explícito possível, o mais implícito possível, que é esse não codificado, aquele que está baseado na experiência, ou conhecimento baseado na ação. É importante, a norma prossegue, reconhecer a diversidade das formas de conhecimento, e o fato de que o conhecimento pode ser transformado de uma forma para outra, né? Ele pode sair do não explícito para o explícito, naturalmente, dependendo do contexto e do valor que ele vai agregar, quer dizer, o que essa organização ganharia com isso, né? Com essa explicitação desse conhecimento, com essa codificação desse conhecimento. No anexo B, ela se dedica a fazer algo muito interessante, que, aliás, é até o título provocativo que a gente colocou para esse papo, né? O que a gente perguntou, né? Como é que essa tal gestão de conhecimento pode ajudar outras disciplinas cobertas por normas de sistemas de gestão da ISO? E aí, o que a gente descobre, né? Ela diz assim, olha, existem outras disciplinas adjacentes, né? Que são próximas aqui, onde a gestão do conhecimento pode ser bastante útil. Então, ela fala lá em gestão das informações, gestão de dados, ela fala em business intelligence, ela fala em CRM, né? O Customer Relationship Management, é a gestão do relacionamento com os clientes. Ela fala em aprendizado, desenvolvimento organizacional e treinamento. Aqui, inclusive, ela faz referência a 29,990, que, inclusive, é uma norma que nós atendemos aqui na TSG, né? A gente tem até uma certificação baseada nessa 29,990. Ela avança na letra F, falando de aprendizado organizacional. Aqui também eu fiz, eu extraí um pequeno trechinho que vale a pena, porque ela faz uma distinção bastante interessante ali, quando ela diz o seguinte, ó, o aprendizado organizacional, né? O learning organization, né? O aprendizado organizacional e a gestão do conhecimento, elas podem ser distinguidas, qual é que é uma das maneiras a gente entender o que é uma e o que é outra, né? Através de como elas abordam o conhecimento. Lá na abordagem de conhecimento, perdão, na abordagem de aprendizado organizacional, o conhecimento, ele é um meio para esse processo de aprendizado organizacional, certo? Já quando a gente está tratando da disciplina, gestão do conhecimento, o conhecimento, ele é considerado um meio para atingir os objetivos da organização. Vejam, é uma sacada muito interessante, né? Então, dentro do conceito de learning organization, o conhecimento, obviamente, ele é necessário, mas como um meio para o learning, como um meio para o aprendizado. Dentro do conceito de gestão do conhecimento, esse mesmo conhecimento, ele é um meio, mas para atingir os objetivos da organização. Bem interessante. Aí ela lista mais algumas disciplinas, né? Fala em gestão de recursos humanos, gestão da inovação, ISO 56002, gestão de riscos, ISO 31000, e gestão da qualidade, ISO 9001, certo? Eu havia dito que eram três os anexos. Então, o anexo C, o que ele nos diz? Também é informativo. Esse, ele aborda exatamente a cultura da gestão do conhecimento. E o que ele nos reserva? Qual foi o trechinho que a gente extraiu de lá? A cultura de gestão do conhecimento, ela é um elemento de suporte da cultura organizacional, naturalmente, uma cultura onde comportamentos de busca, compartilhamento, desenvolvimento e aplicação de conhecimento são incentivados e esperados. Olhem que interessante esse verbo, ó. busca, compartilhamento, desenvolvimento e aplicação de conhecimento. E isso aí, a gente faz, a organização faz duas coisas com isso, né? Ela incentiva e espera isso. Ele apoia o estabelecimento e a aplicação do sistema de gestão de conhecimento. Há também uma dimensão pessoal nessa questão da cultura da gestão de conhecimento, onde, em última análise, cada indivíduo tem a responsabilidade de demonstrar comprometimento através do seu próprio comportamento e interações, certo? Muito bem. Bom, e aí, ela segue, então, como eu havia comentado lá no início, acho que está no primeiro slide ali, ela segue a estrutura da anexo SL, mas por que eu estou reproduzindo ele aqui, tá? Porque, obviamente, sei lá, em 90% da norma é o anexo SL puro. Mas ela é muito interessante e eu queria compartilhar com vocês aqui, então eu coloquei até um fundinho de tela, vocês vão ver verde nesses slides, que são onde ela tem os requisitos específicos, que vale a pena a gente destacar para entender qual é a lógica que esse modelo está se apresentando. Então, requisito número 4, contexto da organização, 4.1, 4.2, 4.3, basicamente o texto do anexo SL sem grandes conceitos aí mirabolantes. No 4.4 a coisa começa a mudar de figura. Olhem que interessante. Então, o 4.4, que é o sistema, no caso, de gestão de conhecimento, então ela abre 4.4, 4.1, generalidades, que é basicamente o texto original da anexo SL, e aí ela avança. 4.4, 2, desenvolvimento do conhecimento. E aí ela abre alguns filhotes. Ela fala, adquirindo novos conhecimentos, aplicando o conhecimento atual, retendo o conhecimento atual e lidando o que fazer com o conhecimento que se tornou obsoleto ou não é mais válido. Então, veja, adquirindo novos, aplicando o atual, retendo o atual e o que fazer com o que se tornou obsoleto ou inválido. Bem interessante. Esses requisitos, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de olhar lá na norma, vocês vão ver, eles são bem curtinhos, tá? Mas ela pegou as etapas-chave sem a menor sombra de dúvida. E aí ela avança. 4.4, 3. Transferência e transformação do conhecimento. Transferência e transformação do conhecimento. Obviamente, entra aí a questão de interação humana. Com interação humana eu consigo transferir. Natural. Entra a questão da representação. Por representação a gente também pode entender aí codificação, formalização, explicitação. Combinação. Eu consigo combinar conhecimentos. E com isso eu transformo. E ela também fala na internalização e aprendizado. Natural. A gente também tem que procurar rodar aprendizado em cima disso até para eu gerar novos conhecimentos. 4.4, 4. Viabilizadores. O que ajuda a viabilizar a gestão do conhecimento? Naturalmente, o capital humano é um dos viabilizadores-chave. Processos. Como é que os processos da minha organização estão estruturados? Tecnologia e infraestrutura. Governança. Qual é a governança que nós temos sobre os conhecimentos, né? Sobre o nosso repositório de conhecimento. Quem é que pode alterar isso? E cultura de gestão do conhecimento. Vejam como ela insiste na cultura. E aí ela abre o 4.5 exatamente cultura de gestão do conhecimento. Vejam. Tem requisito de gestão de cultura. Temos anexo de cultura e temos definição de cultura. Só para vocês não acharem que é exagero mesmo. Muito bem. 5. Basicamente, nada a adicionar. Agora, vejam que interessante também, né? O 5 e o 6 também não vai ter nada, tá? Vejam que interessante. Ou seja, ela botou muita ênfase onde ela colocou a grande maioria dos seus requisitos adicionais, ou seus requisitos específicos, digamos assim, é exatamente no 4. E o 4 é o primeiro requisito do P do PDCA. Ou seja, ela colocou uma grande carga no plan desse sistema. 5 e 6, como eu já tinha dado a palinha, nada. E aí no 7, vejam que interessante, obviamente faz todo sentido. Aonde que ela vai e adiciona? Exatamente em 7 e 2, porque o 7 e 2 é que trata de competência segundo o modelo do anexo SL. Ou seja, faz todo sentido que aqui ela esteja abordando competência e esteja adicionando questões. Veja. Então ela diz assim, é preciso considerar o nível de competência necessário para vários tipos de trabalhadores. Vários, diversos tipos de trabalhadores. Os responsáveis por desenvolver, implementar e melhorar continuamente o sistema de gestão de conhecimento. E também por implementar, desenvolver, etc. a mudança de cultura. Aqueles cujas funções sejam responsáveis, né? Sejam responsabilizáveis dentro do sistema de gestão de conhecimento. E os participantes que se envolvem e usam o sistema de gestão de conhecimento como parte da sua rotina de trabalho. Então vejam, esses três grandes grupos, a organização deveria ter uma atenção especial ao definir seus requisitos de competência. Muito interessante também. Vale a pena dar uma pensadinha. Muito bem. Como eu tinha dito, ela basicamente, o que eu queria destacar nesse, é um breve resumo, é só para você conhecer um pouquinho. E talvez fisgar, né? Se apaixonar, fisgar aí essa isca dessa norma que trata de gestão do conhecimento. 8, 9, 10, praticamente nada a adicionar. E vamos, então, ver o que a gente tem aqui de curiosidades que podem estar chegando aí, seja via WhatsApp, para mim, às vezes as pessoas mandam aqui, ou mesmo pelo chat aqui do YouTube. Vamos ver o que a gente tem de questão aqui. Bom, uma pergunta que o Paulo me manda, abração, como é que essa norma, independentemente da organização estar buscando certificação ou não, nem essa a questão primordial no momento, como é que ela pode ajudar ou como é que ela conversaria com esse momento de gestão de crise, né? Aliás, essa tem sido uma das perguntas mais frequentes. São duas perguntas muito frequentes aqui recentemente. Uma é tudo sobre que tipo de norma poderia nos ajudar na gestão de crise e outra é sobre como fazer auditorias nesses períodos anômalos aí que a gente está vivendo. Muito bem, vamos lá. Bom, pessoal, na realidade é o seguinte, né? À medida que essa norma, ela nos ajuda com um tema extremamente importante quando a gente trata de adaptabilidade, se vocês lembrarem, um dos nossos papos aqui foi com a norminha 17091, que é aquela norma europeia exatamente sobre gestão de crises, né? Então, se eu estou falando de adaptabilidade a cenários, cenários instáveis, cenários desconhecidos, é natural que conhecimento, que preparação vai ser absolutamente vital, né? Então, me parece que, sem sombra de dúvida, uma boa lida em alguns requisitos, em algumas dessas definições pode ajudar bastante, né? Lembram lá no comecinho, né? Eu chamei a atenção de vocês, ela fala muito na questão de tomada de decisão e ação. Então, se eu preciso adaptar a minha organização, se eu preciso adaptar os processos da minha organização a um ambiente novo, desconhecido, instável, é natural que um modelo que me ajude a identificar, a assegurar que eu estou mantendo o conhecimento necessário, é natural que ele pode me ajudar e muito, né? Então, eu recomendaria fortemente, aliás, só fazendo aqui um pequeno jabazinho, né? Em muito breve, nós vamos ter módulo de interpretação, de entendimento da 30401 na nossa plataforma, né? No atsg.online. Atsg.online, você vai ter lá, em muito breve, um módulo de competências abordando os requisitos da ISO 30401, versão 2018, sistemas de gestão do conhecimento requisitos, certo? Então, quem tiver curiosidade, quem quiser aprofundar, sempre pode chegar lá, beleza? Vamos ver o que mais que apareceu aqui. Muito bem, uma segunda questão aqui interessante. Ana está perguntando como que, de fato, na vida real, talvez, como que essa norma poderia ajudar, em que extensão ela poderia ajudar organizações que já possuem, por exemplo, uma 9001, uma 14001, uma 45001 e outras, né? Bom, é o seguinte, galera, o que ocorre é que essa norma, ela vai procurar sistematizar, para quem também, estou abrindo um parênteses, peço desculpas, para quem fez treinamento conosco aí no passado recente, né? Talvez nos últimos anos aí. Vocês devem lembrar que a gente sempre diz que hoje, a padronização, ela poderia ter aí cinco ingredientes, né? Quatro que começam com a letra C e um que começa com a letra D, né? Então, nós estamos falando de competência, conscientização, comunicação, cultura e documentação. É natural, portanto, que essa gestão do conhecimento, ela perpassa todo esse processo de padronização. Vocês viram? E até mesmo na resposta anterior, eu ainda reenfatizei esse ponto, né? Que a norma, ela está preocupada com o conhecimento, então, o que ele vai ser necessário? Por quê? Para tomada de decisão e para orientação de ações. Então, qualquer coisa que me ajude a sistematizar, que me ajude a definir claramente o que eu preciso codificar, o que eu não preciso codificar. Pessoal, essa dúvida de codificar, não codificar, é basicamente aquela dúvida que você talvez já tenha tido um milhão de vezes na vida entre, será que eu preciso ter um procedimento documentado para isso ou não preciso ter um procedimento documentado para isso? É basicamente isso. Eu preciso codificar esse conhecimento ou eu não preciso? Eu preciso explicitar esse conhecimento ou eu não preciso? Ou eu posso dizer e posso conseguir assegurar que ele vai permanecer no cérebro das pessoas e vai estar disponível para a operação da minha organização? Então, sem sombra de dúvida, estudar esse modelo, independentemente se você vai decidir amanhã ou depois se certificar ou não, mas estudar esse modelo pode te ajudar um monte exatamente para você conseguir analisar, estudar e definir claramente o que a gente precisa codificar e explicitar e o que não, o que dá para a gente gerenciar por outros meios, por outras abordagens. Eu diria que ela pode ser de uma ajuda fantástica, extraordinária para qualquer sistema de gestão que você já tenha implementado na sua organização. Se você se dedica a auditar sistemas de gestão, seguramente conhecer um pouco desse modelo pode te ajudar a apontar algumas questões para as organizações auditadas para que elas consigam melhorar ainda mais o seu sistema e o seu desempenho. Legal? Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma questão, nos acompanhe através das nossas várias redes sociais, entre em contato com a gente, aí o que a gente puder ajudar para você entender um pouco melhor e sair de alguma enrascada eventualmente aí no seu sistema de gestão, a gente está às ordens, certo? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e, se curtiu o conteúdo, deixe o seu like também. Abraço, até o próximo Papo com a Norma! Tchau, tchau!